Gente, deixa eu falar da drogal, rede de farmácias, drogal, gente, pra você, a drogal, era, era, a drogal, gente, tá presente em nossas vidas e com toda certeza, você que tá assistindo o programa Priscava agora, sabe disso, é drogal, gente, olha que legal, trazendo pra você aqui, ó, então, cronovit arginina, pra você, em destaque aqui, ó, você vai encontrar na drogal, é um suplemento alimentar com vitamina C, 30 cápsulas, olha só, de 40 por R$28,99, é uma dose muito boa de vitamina C, pra você ter a proteção, né, justamente nessa época que tá mudando, você viu como esfriou ontem? Ontem esfriou, hein, de ontem pra hoje esfriou muito, então tá aí a proteção pra você, é, cronovit arginina, você vai encontrar na rede drogal, leve três e pague apenas R$19,99, tem uma promoção ainda, pode abrir a tela, Bruno, ó, essa promoção, leve três, pague apenas R$19,99 em cada, fica melhor ainda, né, gostou? A equipe entrega na sua casa, é só você ligar no 34013000, o pessoal leva na sua casa, pega três embalagens, você vai pagar apenas R$19,99, cronovit arginina, suplemento alimentar com vitamina C, vitamina C previne a gripe, aumenta aí a sua proteção, então procure pela nossa farmácia drogal, informações ou pedido 34013000, o drogal cuidando da, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é drogal!